Eu vou falar que a batalha é sua contra o Sid, mano, que batalha incrível. Teve um, mano, o cara até notou lá o tempo da sua resposta no ataque, que foi muito boa. Que ele falou assim, não sei o que, filha da filha da nenhuma, nenhum, vai ganhar de mim, vai me parar. Nossa, o que você mandou pra ele, cara. É, é porque assim, acho que é uma resposta que quebrou muito a expectativa do pessoal. Tipo assim, a galera pensou, porque quando eu puxei o filha... Tem problema falar palavrão aqui? Não, não. Filha da puta, nenhum vai... Se for você, não pode. Filha da puta, nenhum vai me parar, né? Aí ele falou bem assim, pra quê? Seja pra me ajudar ou me prejudicar, não tem filha da puta nesse mundo pra me parar. Foi muito brabo a rima. Porque ele tava realmente nesse... Tava ali, nossa. ...sangue nesse gás. Só que, tipo assim, eu não sei xingar os caras, mano. Não é que eu não sei, óbvio que eu sei. Eu não tenho vontade de xingar ninguém rimando. Eu acho pai é você usar palavrão pra denegrir. Alguém, né? E sei que não foi o intuito dele ali. Quando ele tava falando filha da puta, é tipo, ah, um cara... Sim. Esse cara invejoso e pá. Só que aí eu só usei o que ele falou contra ele, tá ligado? Porque, tipo assim, ele falou que filha da puta, nenhum pararia. Então, se tiver um que não é, dá pra parar, tá ligado? E acho que foi essa sacada que a Plata falou, nossa, mano. Nossa, foi muito bom. Porque eu podia ter usado de algo muito mais sujo pra responder. Ou tentar equiparar. Só que eu meio que reverti só a ideia, né? Sem atacar a pessoa. Eu falei de mim, não dele. Filha da puta, nenhum vai me parar? Você se lascou, eu não sou um. Mas eu acho a construção desse round muito doida, mano. Então... Ele falou, pra pagar tabaco, meu mano, não pago não. Eu vou ser mais tranquilo, vou pagar o tratamento do seu pulmão. Sabe por quê? Isso é uma ação, sem reação. Tá pensando que o rap é ficção. Um MC desse pro nacional tá cru. Não sabe representar e manda outras batalhas e tomar no cu. Olha só, você acha que isso é magia? Me dá um dia no tanque que os moleques vão rimar a ideologia. Porque eu mudo o conjunto. Esse é o rap verdadeiro, isso aqui é meu assunto. Falar do nacional é fácil sem chegar lá. Eu quero ver como que na hora tu vai ficar. E olha só, ele é comum. Filha da puta, nenhum vai te parar. Você se lascou, eu não sou um. Tá ligado? Só que nessa hora, mano... Mano, geral gritando. Lindo, mano. Eu amo minhas cidades, é. Tipo assim, acho que a gente lá, infelizmente ainda, a gente vê muito no outro o brilho. E pouco na gente. Foi aquele lance que você falou de às vezes não saber se reconhecer. Brasília tem muito moleque talentoso, mano. Muito. Tipo assim, musicalmente, artisticamente, nas batalhas. E tanto que o museu era uma máquina, né? Época de BMIO, Naui, Singelo, Dejá, Zen, Cid, Alves. Enfim, todos. Porrada de MC. Paladino, Murica. E Nonô. Vários caras brabos. Mas, calma aí, eu perdi um pouquinho a linha do Racine. Ah, mas a gente tem muito assim... Pô, o que os moleques de Sampa fazem é muito da hora. O que os moleques do Rio fazem, nossa, é muito da hora. A gente tem sempre aquela vizinha, o grama do vizinho é mais verde. Sim. Mas lá tem, porque, mano, vamos falar historicamente, né? 60 anos a cidade tem. 60 anos. Tá ligado? No meio de tudo. Tipo assim, se teu pai tem uma idade perto disso, seus pais. Então, tipo assim, a gente ainda tá aprendendo muito lá. Com essa questão do business. Realmente, a gente não tem a melhor visão do business. Claro que tem áreas lá que a galera manja muito disso. Mas não é uma coisa, assim, comum. Sim. Então, acho que a gente não soube trabalhar bem as visualizações que tinha. Porque naquela época que tinha BMO, Naui, D de Aosma e Clarimano, tinha que ter estourado a batalha. Mano, com certeza. E as visu possibilitavam isso. Tem batalha, por exemplo, acho que eu e BMO contra Sid e Naui, depois olha aí já, quanto que tem. Mas deve ter, tipo, uns 2 milhões de visualizações, sacou? E na época já tinha muito, mano. Então, tipo, se eu não me engano, a batalha mais vista do Brasil é do BMO. Contra a mãe dele. Se eu não me engano, é a batalha mais vista do Brasil. Mais vista do Brasil? Acho que tem 16 milhões, tipo isso. Caraca, mano. É uma coisa assim. Então, mano, a gente não soube aproveitar várias coisas, sabe? Infelizmente, a gente gravava, fazia o corre. Não sabia como era. Melequinha lá, meleca vídeos, né? Fazia o corre. Mas, tipo assim, faltou um profissionalismo. Eu não acredito nisso, tá ligado? E a gente tem muito esse negócio de olhar e falar, pô, São Paulo é onde tudo dá certo. E é verdade, mano. Você vem aqui, tudo acontece. Eu gosto do público daqui, gosto das batalhas aqui, porque é tudo muito insano. É frenético, as paradas acontecem. Mas lá, mano, tem que acontecer também, sacou? Por exemplo, o Giantassi é um moleque monstro. Não sei se tu já ouviu o Giantassi. Giantassi não... Tá vendo? Tu nunca ouviu, eu te garanto, Bilo. Tipo, é um dos melhores caras que tu vai escutar, mano. Tá ligado? Ele é monstro, monstro. Diferenciadíssimo. Ele tá em Brasília, sacou? Claro que ele deve fazer os corres em outras cidades. Não sei muito bem como é a carreira do irmão. Ele mora aqui? Aí, tá vendo? Já teve que ver pra cá. Entendeu? E a cidade conseguia levantar mais ele. Então, às vezes, eu sinto que o apoio da galera lá é muito presencial. Mas, mediaticamente, a gente repara mais o de fora. Tanto que, por exemplo, se eu for olhar meu Instagram, meu terceiro ou quarto público que me segue é Brasília. Sacou? Não é o primeiro. Meu primeiro deve ser São Paulo, é o segundo Rio de Janeiro, BH e Brasília. Entendeu? E eu acho isso estranho. Mas, tipo assim, geralmente, quando eu comecei o podcast, eu queria se conhecer na minha cidade. Na minha... Hã? A mãe dele. BMO? Pois é, eu acho que é a batalha mais vista do Brasil, mano. Se eu não me engano, tem 16 milhões de bagulho assim. Mas, acontece muito isso, mano. Porque, por exemplo, a minha tática de guerra era, tipo, ser coincida no bairro, na cidade, no estado. Só que não aconteceu nada a ver. Eu fui coincidindo no Brasil, Portugal, depois, em Suzano, eu sabia que eu tinha um podcast lá. Nossa. Tá ligado? Então, acontece meio que isso. Às vezes, vai mais pra fora do que onde você quer. Pronto. Então, acontece muito isso. Eu não sabia que que acontecia muito isso. Nossa, tipo... Deve ser muito legal você entrar na sua cidade e não poder andar. A pessoa, nossa, você é o cara? Mas não acontece isso não, mano. Comigo acontece, tipo assim, um carinho muito sinistro no museu, mano. No museu? Meu Deus do céu, é muito doido. Eu me sinto muito feliz. É uma da hora, né? É. Tipo, a galera fala, o príncipe do museu, aquelas gastasão, tá ligado? Nem não é muito assim, né? Não, eu sou muito... Você é muito bonitão. Eu já queria recursos. Eu já queria... Eu já queria...